Olá, eu sou o Miquel Andrade, seja bem-vindo a mais um Dolce Vídeo. Nesta edição nós iremos dar uma olhada na sessão de terror anos 80, um lançamento da Obras-Primas, um de destaque contendo dois discos e quatro filmes. Bom, e antes da gente continuar, não se esqueça de deixar aquele like ali embaixo e se inscreva no canal para outras atualizações como esta. É algo que ajuda bastante o canal a crescer e não custa nada, ok? Bom, vamos lá. A embalagem tem um papel fosco, bem legal. E apenas o nome da coleção está em tinta brilhante, de anos 80. Então eu achei bem bonito, uma escolha bem feliz das cores, né? E eles ainda tentaram dar uma envelhecida à volta usando a mesma máscara que eles já haviam usado para essa trilogia Terror em Amityville. Quem não assistiu, a gente já fez um vídeo mostrando os detalhes desse lançamento deles, tá? E eles imitavam um VHS, o que é de se estranhar, né? É uma pena que essa sessão de terror nos anos 80 tenha ficado apenas nessas rasuras, né? Não imita mais um VHS, ok? Bom, os filmes são A Bolha Assassina, o remake do clássico dos anos 50, que contém a dublagem clássica, uma dublagem antiga dos anos 80. O Cérebro, de 88, que é o único filme que não tem dublagem nenhuma, né? Tem apenas legendas em português. No disco 2 está A Palhaças Assassinas do Espaço Sideral, que era um filme bem rodado no cine trash da Band dos anos 90, né? E é um tipo de filme, né? Que é meio forçado, né? É um trash proposital. Porém, há quem goste, né? Tem muitos fãs. E ele tem a dublagem original. E é uma dublagem que está com uma qualidade bem ruim. Existe até uma gambiarra que eles tentaram fazer durante os créditos iniciais entre a voz do locutor, né? Dizendo o nome do filme, e a música de fundo. E é bem ruim. A dublagem, no caso desse filme, é meramente a título de coleção, né? De guardar, porque não deve ser muito fácil assistir um filme com um áudio tão ruim quanto este, né? Não tem tratamento nenhum. Não parece ter, pelo menos. Se tem, eu achei que ainda está bem ruim. E, por último, o Shocker, 100 mil volts de terror, de 1989, né? Do Wes Craven, né? Quando ele perdeu o Fred Krueger, né? Ele tentou criar um novo vilão nos anos 80, né? Nos anos 80, como você percebeu, todos os filmes é final dos anos 80, um pouco distante já dos Slashers, né? Lembrando que a Versátil está lançando uma coleção com os Slashers, né? Que é do começo dos anos 80. Então, essa série das obras-primas, ela já não se encaixa, ela é um pouco posterior, né? Os filmes são posteriores. Bom, os extras são o making of, os palhaços assassinos do espaço sideral, né? De 21 minutos, que eu achei bem legal. Eles estão meio que fora de ordem aqui na descrição, mas isso está no segundo disco. Tem várias imagens dos bastidores do filme em VHS, achei bem interessante de ver. Por trás das cenas do Shocker, 100 mil volts, apenas com 8 minutos, é um filmete da época, promocional, achei bem curtinho, mas também está no segundo disco. E no primeiro, os efeitos especiais, uma entrevista com o cara que fez os efeitos especiais de amor e assassina, com 22 minutos. E uma entrevista com o assistente de direção de um cérebro de 12 minutos, parece ser bem legal. Bom, é aberto para todas as regiões. Se você está me assistindo em outro país, né? Saiba que pode ser para você, né? Vai rodar em todos os players, né? E, pessoalmente, são quatro títulos que eu não faria muita questão, né? Talvez a bolha assassina é o mais legal para mim, mais interessante. Até por eu gostar muito do original. E esse Shocker, né? Pelo diretor ter tido aquela polêmica na época, né? De, olha, vai passar a perna do Fred Kruger, né? Olha, e acabou não indo, né? Tem o seu valor histórico. Beleza? Vamos abrir, vamos ver dentro. Bom, como eles usaram o mesmo estilo de The Rory M2View, né? Eles mantiveram a entrada para esse lado aqui. Como se fosse uma capa de VHS. Bom, aqui tem várias imagens aleatórias. Também ainda é o papel fosco. Nenho encerado. Parte de trás. Umas imagens jogadas, né? Eles continuam fazendo o estilo antigo, né? Vamos abrir. Aqui tem os quatro cards. Aqui tem mais algumas imagens dos filmes. Uns prints, né? Aqui vai só até a metade. Aqui tem os cartunzinhos. Aqui tem os cartunzinhos. Shocker. The Blow. E os palhaços assassinos. E o cérebro. Bom, e aqui estão os discos, né? Disco 1. A Boa e a Assassina. E o cérebro. E o disco 2. Palhaços assassinos. E o Shocker. E aqui embaixo não tem nada, né? Pelo que eu entendi. Não, não. Não tem nada. Não tem nenhuma marca d'água. Bom, eu achei legal a ideia. Até porque a gente insiste apenas em slasher dos anos 80, né? E que esses filmes já foram lançados, né? Alguns deles. Mas em edições menores. Com uma qualidade sempre muito boa, né? E agora eles estão com uma qualidade boa. E reunidos. Vai fazer uma coleção legalzinha. Mas uma coisa que eu já percebi dessa empresa. É que eles lançam muito rápido. A tiragem parece não ser muito grande. E eles lançam muito rápido. Por exemplo. Esse aqui. Deve fazer um mês ou dois que saiu, né? Ele é bem novo. De 2020, né? Agora, eu já vi nas redes sociais da empresa. O volume 2. Calma lá, né? Eu acabei de comprar esse. Isso faz com que algumas séries deles. A gente acabe nem sentindo vontade de a gente começar. Por exemplo. Eu queria o da Hammer deles, né? E eu só acho o volume 2, né? O volume 1. Não acho em lugar nenhum. Então. A tiragem é muito pequena. E a gente vai ficar esperto. Realmente para quem quiser colecionar. Tem que ficar bem atento. Porque a tiragem é pequena e acaba logo. E logo eles fazem outras e outras e outras. Beleza? Pelo menos é o que tem me parecido, né? Esse terror. Essa sessão de terror dos anos 80 eu achei muito incrível. Tipo. Poxa. Nem chegou o meu ainda. E eles já estão anunciando o volume 2. Né? Então é isso. Bom. Este vídeo vai ficando por aqui. Eu volto a dizer para você não se esquecer de deixar aquele like maroto ali embaixo. Se inscreva no canal para outras atualizações como esta. E vídeos novos toda segunda e quinta-feira, né? E muito obrigado. Se você assistiu até aqui o finalzinho, né? Valeu. E a gente se vê até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho